O meio ambiente e a natureza tem ocupado cada vez mais espaços de discussão na sociedade. Nas escolas não é diferente. As temáticas têm incorporado diversas atividades pedagógicas. A Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grandene do bairro 1º de Maio e também a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz de Nova Milano têm desenvolvido durante este ano letivo diversas atividades ligadas ao meio ambiente. A horta comunitária e também o plantio de flores são algumas das atividades que as duas escolas da rede municipal têm trabalhado ao longo do ano de 2017 com o objetivo de despertar nos alunos o cuidado com a natureza, com o meio ambiente e também com a alimentação ecológica. Bom, o nosso projeto está em passos um pouquinho mais devagar porque a gente tem um projeto muito grande que envolve toda a comunidade do 1º de Maio. Então, gente, o nosso projeto é Horta e Flores, onde a gente planeja, a partir do ano que vem, já ter a nossa estufa montadinha, pronta e ir à casa das pessoas, dos moradores e lá sim organizar uma horta com eles, as floreiras com eles e isso todo engajado com a comunidade e os alunos do Convida. Como nasceu esse projeto na escola? Os alunos colaboraram na ideia, na construção dele? Totalmente foram os alunos. Eles que viram essa possibilidade e a falta de não ter flores, da questão da alimentação deles. Então, a ideia partiu deles e a gente começou a botar no papel e a gente achou muito interessante a ideia deles. Então, a gente começou a desenvolver, montamos o projeto, só que ele é um projeto um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais demorado, mas a partir de abril do ano que vem, a gente já começa, nós vamos ter então a nossa produção das flores e das hortaliças vai ser na escola e vai ser doada para a comunidade, onde eles já fizeram uma ficha de preenchimento dos moradores, vai ter um controle, eles vão visitar essas famílias que receberam as hortas para ajudar a cuidar. Então, é um projeto bem interessante e foi a partir de tudo deles. Eles tiveram essa ideia e a gente então montou e a partir do ano que vem ele vai estar em andamento e já as pessoas vão receber em suas casas a horta e as flores nas suas floreirinhas. E na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, em Nova Milano, professora Juliana Mauri, qual é o projeto que vocês estão trabalhando na área ambiental? Sim, então a gente ocupou um terreno ao lado da escola que não tinha utilidade. Teve há muitos anos atrás um projeto de horta, mas aí a gente reativou. Então, os alunos na quinta-feira, eles estudam de manhã e na quinta-feira à tarde eles frequentam o grupo do Convida, do coletivo educador, para participar então da construção da horta, totalmente orgânica, com mudas que os pais nos dão, porque são do interior. E a gente faz a colheita, então agora este ano a gente já colheu umas três vezes já e fizemos a feira na escola mesmo. Uma feira ecológica? Uma feira ecológica na escola mesmo que nos reverte o lucro, que é uma contribuição espontânea também, né? Para a gente continuar com a horta, com os hortaliças da época daí. E a adesão, a participação dos alunos, eles estão motivados com esse projeto Convida? Sim, muito. Tenho até mais alunos do que o previsto. Esse ano em torno de 30 alunos frequentam e eles ajudam também na limpeza do pátio da escola e na conscientização dos outros alunos para que não surgem e separem o lixo que a gente produz lá. Pelo fato também de serem muitos alunos que vêm do meio rural, da agricultura, o interesse deles se percebe maior pelo projeto, enfim, não ao agrotóxico e sim à qualidade ambiental, à qualidade de vida por meio dos produtos das hortaliças? Com certeza. Eles têm um interesse bem maior e ainda eles nos ajudam a cultivar tudo, a limpar, a manter, porque eles entendem muito mais às vezes, já trabalham com isso desde criança, então eles entendem muito mais que os adultos, né? Eles vêm com ideias maravilhosas, os canteiros desse ano foram feitos de outro material, né? Então tudo ideia deles também. Professora, qual a importância destas ações ambientais na sua visão junto com os alunos também? Olha, na minha disciplina já é bem trabalhado, né? Esse assunto, então eu acho que para a gente, nós da Escola Santa Cruz sempre procuramos em todos os eventos trazer alternativas para um mundo melhor, né? E conscientização, acho que todas as escolas fazem isso sempre, em todas as disciplinas, não é só em ciências, e aí a gente trabalha dentro da sala de aula e depois na prática também, porque se ficar só na teoria, não vai funcionar, né? Professora Suzana, aqui na Escola Municipal João Grandene, do bairro 1º de Maio também, por que é importante, por que a escola aposta e a sua visão também de melhorar a questão ambiental trabalhando com os alunos? Na verdade, como a gente tem uma consciência, essa consciência ela é ecológica e ela é mundial, né? Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, a gente vê a questão do lixo, que hoje a gente trabalhou vários temas sobre o lixo, a questão da compostagem, aonde colocar esse lixo, esse lixo ele fica conosco, ele não vai para outro lugar, então o problema que a gente enfrenta, tá? A gente tem que colocar na consciência das pessoas que a gente tem que ter um meio ambiente, aonde que a gente tem que ser sustentável, aonde que a gente possa deixar o planeta Terra para os próximos que virão, as próximas gerações. Isso é um problema, tá? Que a gente tem que enfrentar, é um problema que ele está aí batendo a nossa porta, e as crianças hoje, eles têm mais consciência do que nós mesmos ou os mais velhos, eles já nascem com essa consciência ecológica de proteção do meio que eles vivem, né? Então é bem interessante, parte muito deles essa preocupação, mais às vezes do que a gente, e pequenas coisas que eles observam, que às vezes a gente passa despercebido, porque quando a gente foi jovem, a gente não teve esse contato com todas essas informações que eles têm hoje. Eles têm muitas informações, e aí eles são preocupados com o meio que eles vivem. Belas iniciativas estas das escolas Santa Cruz e João Grandene, do bairro Primeiro de Maio, aqui de Farroupilha, em trabalhar a questão do meio ambiente, do cuidado com a natureza, essa questão toda da sustentabilidade. Não é só a parte econômica, não é só o meio ambiente, não é só o progresso, o desenvolvimento, tudo tem que andar de forma harmônica, e é preciso cada vez mais que se trabalhe, se aposte nesta cultura da conscientização ambiental. Eu tenho certeza, tem dois grandes fatores nesta questão da horta comunitária, ou seja, da produção de alimentos sem agrotóxicos. O planeta agradece, e nós humanos também agradecemos, porque passamos a ter uma alimentação ainda mais saudável. Legenda Adriana Zanotto